Ana Hickman e Edu Guedes assumem namoro com um beijão pra web toda ver. Novo motivo para sorrir. É isso aí galera, já deixa o like no vídeo que a sua curtida é sempre muito importante pro nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. Pois é galera, muita gente aí, os internautas estavam torcendo pra Ana e o Edu Guedes assumirem logo esse namoro, né? Esse romance entre os dois, após tudo que ela passou. Eu mesmo galera, tava torcendo realmente, acho que eles combinam demais o Edu Guedes. Parece ser uma pessoa muito bacana e a Ana merece ser feliz depois de tudo que passou aí com o ex, o Alexandre Corrêa. O amor está no ar, a matéria é do G Show. Ana Hickman e Edu Guedes estão namorando. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou a informação ao G Show. E logo após, Ana Hickman publicou a primeira foto com o Edu, com direito a beijão e declaração de amor ao chefe. Olha só, entre aspas. É sobre termos um novo motivo pra sorrir. Alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas. Nas fotos, os fãs perceberam até mesmo uma aliança no dedo de Ana Hickman e questionaram se já tava rolando o pedido de noivado, né? Já tava passando ali de namoro pra noivado. A assessoria explicou que não é uma aliança, é só um anel contou. Mas quem sabe, né galera? Eles também esperaram um tempinho aí pra se assumir. Os dois se conhecem há mais de 20 anos. E os rumores que estavam namorando surgiram em meados de janeiro, logo após a separação. A apresentadora inclusive negou, né, que poderia ter traído o ex. Nasceu uma amizade que voltou agora. Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí? Nunca. Estou solteira sim, por enquanto. Brincou ela na época, né, antes de assumir o namoro aí com o Edu Guedes. Os boatos que estavam vivendo um relacionamento começaram depois do divórcio, né, como eu disse. E a confirmação veio depois de os dois serem vistos juntos de mãos dadas em um jantar com amigos na noite de segunda-feira. Muito bacana, né galera? O que vocês acham aí desse romance, desse namoro aí de ter assumido? Vocês acham que combina os dois? Eu acho que combina demais, torcendo pra ser muito felizes. Obrigado pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.